Então vamos lá meus amigos, vamos precisar de um dissipador de calor Pode pegar um pedaço de alumínio pessoal, para a gente parafusar no transistor Vamos precisar também de um transistor de potência Esse daqui é o transistor MJW21194 meus amigos Transistor que eu encontrei em uma sucata de módulo aí Vamos precisar também de um parafuso e uma porquinha Para fazer a fixação do mesmo no dissipador Quem tiver pasta térmica pode utilizar Para melhorar a dissipagem de calor meus amigos A transferência de calor do transistor para o próprio dissipador Vamos fazer aqui um pequeno acolcho Não precisa ser muito E pronto meus amigos Vamos estanhar aqui os terminal Primeiro pino da esquerda para a direita é base, coletor e emissor meus amigos Quem gosta desse tipo de assunto Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações Para quando eu postar um vídeo novo pessoal, você receber a notificação Resistor de 1K meus amigos aí Vamos fazer a soldagem dele nos terminal Pegando aqui um pouco de estânio Vamos fazer a soldagem pessoal, no pino 1 e pino 2 Que é a base e o coletor Ali é a base meus amigos, pino 1 Vamos também prestar de um capacitor eletrolítico 470 microfarad por 16 volts meus amigos Procure um parecido aí Procure um parecido, desculpa, aqui vai dar certo Vamos soldar o positivo do capacitor No pino 1 que é a base do transistor meus amigos Vamos pegar aqui um terminal de conexão AC Quem tiver um DC é melhor ainda, beleza? Quem tiver um terminal aí para melhorar Vamos soldar no emissor, terceiro pino transistor Vamos pegar também aqui um conector FMRCA duplo LR Ligit e Rigit de áudio pessoal Para fazer a entrada de áudio do nosso amplificador Esses dois pinos aqui é o LR Dois áudios positivos, fio branco e vermelho E ali é o negativo pessoal, o de cima que sobra Vamos fazer um jump aí no LR Dois pinos de baixo Esse nosso amplificador vai ser mono Vai entrar uma entrada de áudio No caso colocando um duplo aí E vai sair uma saída de potência Capricho na saudade meus amigos E o negativo é esse único aí Negativo Ele tem conexão com a carcaça dos terminal fêmeos RCA Pronto meus amigos Então a saudade é essa Vou trouxer aqui os fios para ficar unidos Não ficar muito separado A gente vai gostando pessoal Deixa um joinha aí no vídeo Compartilha com os amigos aí Esse pequeno amplificador O positivo de áudio vai no negativo do capacitor Meus amigos Terminal que sobra do capacitor aí E o negativo da entrada de áudio Vai no emissor do transistor Pino 3 Então ficou assim Nosso pequeno projeto Esse projetinho aí Fazer um amplificador Para tocar umas caixinhas de som Vamos pegar agora O alto-falante Fazer um teste Um subwoofer Da Philips 8 ohms de impedância Se você tiver um alto-falante maior Meus amigos Melhor vai ser a qualidade sonora O imã dele Mais ou menos aí Um 20 watts né pessoal Um 20 Cada coisa que aparece aí Então vamos fazer aqui A soldagem do alto-falante Do speaker No sistema Esse daí é o negativo Fio negativo do speaker Do alto-falante Vamos soldar no coletor Meus amigos Negativo do falante No coletor do transistor Pega um pouquinho de stânion E leva até A A parte A ser soldado Meus amigos Agora o positivo do alto-falante Vai aqui Na outra parte do conector Meus amigos No caso aí Se você tiver o conector DC Coloca aí no positivo Esse daí vai ser O positivo Tendo arrumado aqui nos fios Agora nós vamos Pegar Uma fonte aqui Uma fonte DC No caso aqui É um carregador De uma marca boa É um carregador turbo De uma boa potência Ele tem 5 volts DC E 3 amperes de potência Meus amigos Vamos fazer a ligação né Tá aqui o conector Conector macho Esse fio azul E esse pontinho aí É o positivo Agora vamos fazer a conexão No terminal Fêmea Aquelas duas bolinhas Meus amigos É o positivo É o positivo Beleza Entrada DC aí Positiva Do circuito Agora vamos fazer o teste Fazer o teste aí Pra ver Funcionando Nosso projetinho Pessoal Nosso pequeno amplificador aí Estamos com o CD CD Play da Pioneer Para a gente jogar um áudio bacana aí Nesse pequeno amplificador Mas antes Vamos ligar A entrada De áudio LR Lígido Rígido A pronúncia aí não está muito bacana Áudio LR Aí como está Jampiado lá LR Jampiado no conector Fêmea Vai ser apenas Uma entrada de áudio Vai ser Mono Para fazer estéreo Pessoal Tem que fazer dois desses Então vamos alimentar a fonte Na rede elétrica Fonte de 5 volts E agora vamos para o teste Dei um pause aqui no Pioneer Vamos dar o Play Vamos arregaçar Vamos botar para Arregaçar mesmo até o Até o 60 aí logo Tem um som doido aí tocando Pessoal Coloque a música que vocês gostem Custa a música que vocês gostem Tá bom Estou apenas testando aí Se você gostou meus amigos Olha o microfone aí Se vocês gostou Deixa um like Se inscreva no canal E ativa o sino de notificações Dá para ver que tem uma potência boa Potência braba aí Meu circuito de estima Que eu vou trazer para vocês Depois aqui no canal Tá bom então Inscreva-se Ativa o sino Compartilhe com os amigos Ajuda esse pobre criador de conteúdo Trazer mais conteúdo para vocês Aí ó Essa fonte é dura Mas não é dura ele Pessoal mais macio Aqui era bacana Subiu feio Duro Pesado aí Olha aí Tip 41C aí pessoal Eita Valeu meus amigos Fiquem todos com Deus Valeu pessoal Valeu kenntate Valeu Eita Foquem É Eita